Olá, hoje no Sessão Cinema vamos conversar com Diogo Alzinga, um dos ganhadores do prêmio MUC Mostra Universitária da Comunicação na categoria Melhor Vídeo de Ficção com o curta IC. Também fui às ruas para descobrir quais são os filmes mais marcantes para a população caxiense. Continue assistindo para saber um pouco mais. A Mostra Universitária da Comunicação teve sua terceira edição agora no final de março e ela dá prêmios para os melhores trabalhos inscritos pelos alunos na Universidade de Caxias do Sul. E o curta IC ganhou o prêmio na categoria Melhor Vídeo de Ficção e eu estou aqui com o Diogo Alzinga, um dos criadores desse curta que vai nos contar mais um pouco sobre essa história. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Regina. A grande história do roteiro, assim, ela surgiu de um vídeo que eu já tinha visto até na internet há muitos anos atrás, assim, acho que uns sete, oito anos atrás eu tinha visto esse vídeo, só que eu nunca mais encontrei ele. E ele falava justamente dessa, não era bem sobre o IC, mas era sobre essa coisa de a gente pensar em fazer algo, mas não fazer. E aquilo ficou sempre na minha cabeça e eu sempre pensei, poxa, as pessoas deveriam ver isso e eu nunca consegui mais encontrar esse vídeo para que as pessoas vissem. Aí me veio a ideia. O roteiro era um pouco diferente no início, a gente pensava em fazer ao invés de uma história de amor, assim, como aquela ali. A gente pensou em fazer uma história de um empregado, uma pessoa que foi procurar um emprego, não conseguiu e isso gerou uma série de outros fatores na vida dele que acabou se tornando uma vida melhor para ele. Só que no fim, ele não tinha feito nada daquilo, que é bem justamente a história do roteiro de amor. A gente acabou indo para essa linha porque as pessoas se identificam mais, então até o sucesso que deu no Facebook se dá muito por essa conta, sabe? De as pessoas se identificarem com aquilo, pô, eu poderia ter feito já uma coisa assim e não fiz, entende? Quantas curtidas vocês conseguiram no Facebook? Direto na minha página que eu publiquei, ali a gente teve, está em quase 700 curtidas, sabe? Eu acho um valor alto para uma página pessoal, mas o que me impressionou mais, assim, foi a questão de que mais de 15 mil pessoas viram o vídeo. Então, tem pessoas que curtem, tem pessoas que compartilham, que foram quase 80 e cerca de 15 mil visualizações, que eu vejo que na região é uma coisa bastante alta e como a gente não é conhecido e por ser de uma disciplina da universidade, então foi bastante, assim, sabe? Que legal. E além de ti, quem que forma a produção do vídeo? Então, eu e a Gisele Nozari, a gente cuidou da, a gente ficou na parte da atuação, né? O Roberto Niquetti, ele ficou na parte da edição e da filmagem também e a gente teve uma outra colega nossa que ajudou um pouco na questão do roteiro de produção, que foi a Bárbara Armino e a gente, e teve um caso curioso também, que durante a primeira gravação que a gente está fazendo na universidade apareceu um menino, ele estudava no CETEC, eu acho que era, e ele passou por ali, viu que a gente estava gravando e ele ficou interessado naquela história e ficou olhando ali e a gente pediu, o que você está fazendo ali? E ele disse, ah, eu só estou olhando, queria ver o que vocês estão fazendo, mas se você não tem aula, eu tenho, mas eu já perdi a aula, gostei de ver o que vocês estão fazendo e isso foi se repetindo em todas as outras aulas, a gente acho que demorou umas 4, 5 semanas para fazer, porque são 3 horas por semana, né? Esse menino, o Gustavo Bolson, ele participou sempre, ele estava sempre ajudando ali na parte de produção, segurando material, ajudando a segurar a câmera, carregando para lá e para cá, ele gostou, então até a gente disse que ele participou junto disso, mesmo que ele não faça parte da cadeira. Que legal! E como que foi receber o prêmio e toda essa repercussão que deu na internet e também com o próprio prêmio, né? Se eu vencer contigo, no dia da premiação, assim, eu não estava apostando muito, sabe? Eu até pensei, ah, nem vou na premiação. Eu sabia que tinha várias pessoas concorrendo, eu sabia que a Gisele e o Roberto, eles iam ir, ah, nem vou lá. Só que me deu um estalo de última hora, não, eu vou, eu nunca participei de uma premiação de nada, eu vou lá só para ver no que vai dar. Eu achei muito interessante porque a nossa categoria, que foi a categoria, como você disse, de videoficção, ela foi a mais disputada. A gente teve outros 6 ou 7 vídeos que para a comunicação já eram bastante, que os alunos tinham cadastrado para participar. A nossa foi a mais concorrida, tiveram outros documentários de 5, 10 minutos, outros menores de 3, 4, mas o nosso foi o mais curto de todos, com 1 minuto, 1 minuto e meio. E na hora que eles chamaram a gente, eu pensei, nossa, como é que a gente ganhou isso? O pessoal fez mega produções, entrevistaram pessoas aqui e ali, teve vídeos de stop motion, sabe? Só que o mais legal do nosso é que as pessoas se identificaram, sabe? E foi isso que fez com que o nosso vídeo ganhasse o prêmio. Que legal. Interessante. E você gostaria de deixar alguma mensagem que o filme passe? Ou uma mensagem própria? Eu gostaria de dizer que, principalmente para o pessoal que está participando da vida acadêmica, eu acho muito importante porque eu estou no meu último semestre, e foi no último semestre que eu descobri que o que eu faço dentro da universidade, ele pode ser expressado fora dela. Então, assim, seria mais uma mensagem de motivação para que as pessoas deem mais de si em matérias universitárias, acadêmicas, enfim. Porque isso, antes mesmo de terminar o curso delas, pode ser que algum conteúdo que elas produzam lá podem definir muito sobre a vida delas no futuro. Então, é isso aí, Diogo. Muito obrigada pela sua companhia. E vamos assistir ao curto agora. Quase que eu te roubei pra mim por um descuido Com cuidado eu te juro iria te cuidar Quase que eu te guardei dentro de um potinho Escondidinho dentro do meu peito Pra ninguém achar Quase que eu te falei o que eu senti E quase já sabia e sentia o mesmo por mim Quase que ouvi falar baixinho Com carinho que também me procurava Pra poder ser feliz Pra poder ser feliz, enfim Tchau, 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 tchau E eu saí pelas ruas de Caxias pra conversar com a população Eles nos trazem um pouco sobre os filmes que mais marcaram suas vidas E contam as histórias desses filmes Uma linda, uma mulher Um filme muito emocionante Um filme que tem uma história Uma história linda de amor A história é de um homem empresário Milionário Que ele se apaixona por uma prostituta Conhece ela numa rua E leva pra dentro do apartamento Pra passar uma noite só Só que o amor foi maior Conquistou o coração dele E ela virou uma dama da sociedade Ela não sabia comer Ela foi num restaurante fino Não sabia comer caviar Pegava na mão Ele entendia Mas os garçom conheciam ele Porque ele era um milionário Um homem famoso Então levavam tudo de boa Porque se ele fizesse assim As luzes se apagavam Se ele fizesse assim As luzes brilhavam E ela Pra ele Era a Pepita A pedra mais preciosa que existe no mundo Era uma linda mulher Olá Deve ser a Vivi Meu nome é Bridget Oi Barney falou que ia ser legal Ele é muito gentil Quais os seus planos Enquanto estiver na cidade? Vamos já estar fora Não sente aí, querida Sr. Morse Sim, Sr. Lewis Eu sou o Jim Morse E esse relâmpago É o meu neto David Bom, relâmpago Eu deixo por conta dele Eu sou o neto, sim Como vai? Essa aqui é uma amiga minha Viva no Warts Oi Prazer conhecê-lo Oi 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 Senta-se, por favor As pessoas estão olhando pra mim Não é pra você Estão olhando pra mim As lojas não são gentis com as pessoas Lojas nunca são gentis com pessoas São gentis com cartões de crédito Então vamos precisar de muita gente Nos servindo muito bem Porque é disso que nós gostamos Senhor, se me permite dizer Está na loja certa E na cidade certa, é claro Tudo o que vir aqui Podemos entregar, está claro Prepare-se para muita diversão, tá bom? Mary Pat, Mary Kate, Mary Frances Tova, venham mostrar Tragam tudo, meninas Mary Kate, eu queria Posso ajudá-la? Não, obrigada Olá Lembra-se de mim? Não, lamento Eu estive aqui ontem Você não quis me atender Ah Trabalha por comissão, não é? Ah, sim Que mancada Grande, enorme Eu tenho que fazer compras agora A cozinha Uma linda mulher estranhou em 1990 E ainda encanta com o casal de protagonistas Richard Gary e Julia Roberts E a atriz, inclusive, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Comédia com atuação nesse filme Então, tá, Diogo, muito obrigada novamente pela tua presença e parabéns pelo prêmio para ti e para o teu grupo Obrigado E esse foi o Sessão Cinema de hoje No próximo programa traremos mais sobre a cena audiovisual de Caxias e região E mais alguma dica das ruas E mais alguma dica das ruas